Mais investimento para o handball brasileiro. O dinheiro vem do Banco do Brasil e dos Correios, que juntos vão destinar quase 9 milhões e meio de reais para o esporte. Desse total, 6,4 milhões de reais vão para o Plano Brasil Medalhas, que apoia a preparação das seleções para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.